Caralho irmão, que porra é essa metroteca? Ele tava embaixo, ele tava embaixo. Não, aquele lá eu matei, eu acho. Ah, tá. A ou B. Eduardo, deve ter subido em ti, cara. Ah, doutou, doutou. Obrigado. Nice. Cagou aqui? Não, mãe. Ah, mas por que que tu entra assim e cagou aqui? Não, sai. Ah, corre aí, sai daí. Pegou aqui, pegou aqui? Sim, pegou no meu quarto, eu acabei de pegar. Cagou aqui. Ninguém pode fazer a mesma piada que eu já fiz, isso aí é proibido. Tá a porra. Tá a porra. É isso aí, cara. É isso aí, mano. É isso aí, senhor. É isso aí, senhor. É ali mesmo, vai. Porra. É ali mesmo. É ali mesmo. Faca, 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 faca. Vamos agora, vamos agora. Faca, 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 faca! Faca, 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 faca. Toma, toma. O cara tá com xixi, lá vai com xixi. Mata, mata, mata. Come, o cara se mata. Ah! Bree! Tá correndo pra dar lâmpada. Meu Deus! E tá na garagem! Aí, aí! Meu Deus! Como é que a gente ganhou isso? Flashbang! O que ele falou? Ele deixou em bolas! Ele deixou em bolas! Caraca dupla! Não, não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele está recalhando... Ele está recalhando... Green! Green! Por que você tem problema, Green? Green! Green! Why are you brawling, Green? T4! Mentira! Não, cuide, cuide, cuide! 95, 94, 6... Caralho! Amarelo tá com 68 velho! E 73 em mim! O que porra é essa? Tem mais um? Eu tenho 12 mil. O que tu acha de mim? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não entendo, mano. Não entendo nada. Tranquilo, tranquilo. Me dê uma MD5 para cá não. MD5 para cá não. Peraí, peraí, peraí. Ele virou e teve o fogo na parede. Eduardo ficou um rolo. Chorrado. Caralho, Eduardo matou muito. Monogatari? Caralho, Eduardo, pra quê? Peraí, 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 peraí.